Depois que foi anunciado que o Tribunal de Contas da União irá investigar os danos ambientais causados pela Braskem em Maceió, existe a discussão se o TCU tem competência para tal demanda ambiental. Nós conversamos com um advogado especialista em direito ambiental. Vamos conferir. O TCU não é um órgão conhecido por avaliação e mensuração de danos ambientais. Já existem outras esferas da administração pública atuando nesse caso. A atuação do TCU aqui é no mínimo extravagante. Isso pode ser um pouco perigoso pelo alargamento da competência. Isso precisa ser melhor avaliado, preliminarmente, isso pode trazer um risco. Por quê? Porque o TCU não tem uma competência em que consiga observar e endereçar danos ambientais de natureza difusa. Quem tem a melhor esfera de competência por isso em relação aos papéis em que a Constituição dá, mas não só em relação aos papéis que a Constituição dá, mas também ao longo da experiência nessas últimas décadas, é o Ministério Público e também os próprios órgãos ambientais.